Debra fala, estou há 10 anos na prefeitura de São Bernardo do Campo, ah, São Bernardo do Campo, maravilha, acho que eu já fiz curso para o São Bernardo do Campo, falou tudo Psicologia Nova, Learning, Ana Kelly Souza, gente, é isso, não tem mágica, como a Rose falou, desconstrói, reconstrói, enfrenta, tem que ter esse objetivo, uma das coisas que me fez criar lá atrás o Psicologia Nova, além dos bastidores, eu não estava satisfaz feito em nada com o que eu estava vivendo nas outras empresas, trabalhei nas maiores da época, você me conheceu naquela época, e eu fui o primeiro professor a levar para o mainstream, antes era um cursinho aqui, outro ali e tal, não fui o primeiro professor de Psicologia, mas fui o único que sobreviveu daquela época para cá, todos os outros fecharam as portas, encerraram as atividades, tem um lado bom, eu fico feliz, minha vaidade vai lá para cima, mas tem um lado ruim, o lado ruim é que a menor parte dos concurseiros na área da psicologia tem a cabeça que a Rose tem, então a Rose tem uma cabeça muito boa, 3.500 pessoas juntando todo mundo aí para fazer essa prova, e aí foi essa vontade de crescer inquebrantável, digamos assim, da Rose que ajudou bastante, acho que o Psicologia Nova acaba sendo coadjuvante nesse sentido, se a pessoa está com uma cabeça boa, é mais do que meio caminho andado. Rose, qual que era a imagem que você tinha da RBO antes de resolver as primeiras questões? Olha, então, eu fico aqui olhando um pouco para o futuro e me preocupo um pouco no sentido de que, eu fico me perguntando, eu acho que a RBO, será que está nascendo aí um perfil meio novo, meio walking dead, no sentido de como uma banca vai se apoderar de um concurso com essa abrangência, e assim, eu tenho a impressão que ela foi uma banca que só ofereceu no edital a bibliografia, porque isso foi exigido, provavelmente, pela Secretaria de Saúde, porque você pode fazer uma pesquisa nos concursos dessa banca, a RBO, você não vê a bibliografia, e eu me preocupo com isso, não tem bibliografia, eu acho que esse foi o primeiro ou o segundo concurso que oferta a bibliografia. Foi o segundo da RBO. E eu tenho que me preocupar com algumas coisas, como, por exemplo, o concurso recente para o Odilon Beres, que é um hospital aqui da cidade, que também não oferta bibliografia, e eu fiquei me perguntando, será se a RBO é o futuro, ou quem der, dos concursos de prefeituras, enfim, se essa vai ser uma realidade que está vindo para ficar. Eu acho que não. Eu acho que, assim, porque é impensável, né? E aí ela me apresenta uma bibliografia com aquela extensão, e a cobrança, na hora da prova, não pegou nem 10%. Não tinha como mais. Nós falamos disso, não tinha como, Rosem, era muita coisa. Era uma bibliografia boa, se nós compararmos com outros editais. Eu acho, eu fiz a preparação do TJ de São Paulo no último concurso, deu muito certo. Muito, muito certo. E, assim, a bibliografia de vocês era melhor do que a do TJ de São Paulo. Tem o concurso da Fê Saúde. Deixa eu pegar aqui o livro. Vou pegar aqui os livros que eu estou resumindo. Só um minutinho. O professor vai e sai de cena, que nem um doido, aí vai, para pegar os livros. Gente, são livros que eu tenho vergonha de ler. A da Prefeitura de Belo Horizonte tinha um ou outro que era bem ruim, que era sem sentido e tal, que tinha uma militância muito forte. Mas, olha só, os livros que eu tenho que dar para Fê Saúde. Você tem vontade de largar tudo, largar tudo. Eu estou resumindo esse daqui, gêneros e desigualdade. Belo Horizonte não tinha livros para concurso. Aqueles livros não eram para concurso. Mas esses aqui, eles beiram escatológico. Então, a RBO, eu acho que foi obrigada mesmo a fazer com bibliografia, como a Banca CESP, que às vezes faz de múltipla escolha. É uma obrigação do contrato. E raramente nós temos isso em editais. São João Del Rey agora está aberto com bibliografia e tal. E é bem complicado, gente. Concurso com bibliografia é complicado. Eu acho mais fácil passar em concurso sem bibliografia do que com bibliografia. Mas, enfim, é o gosto de cada um. O gosto de cada um. Eu acho que acaba deixando o aluno, o candidato, o concursando muito vulnerável, meio vendido. Uma das coisas que eu acho que, com relação à Banca e esse concurso, eu me arrependi, foi, inclusive, você colocou isso em algumas aulas. Eu quis abarcar todo o conteúdo do concurso, assim, e aí você fica noiado, assim, você abarcar toda essa bibliografia e eu ficava desesperada, assim. Eu tenho que abarcar toda a bibliografia. E você colocava, olha, cuidado com essa coisa de querer abarcar toda a bibliografia. Um pouco nessa direção que você dizia, no sentido de que pegue esses pontos principais, mas não a bibliografia. Eu acho que eu fui, talvez, uma das poucas alunas que comprou toda a bibliografia. Eu ia perguntar isso, você gastou quanto? Você gastou quanto? Eu gastou quanto? Eu gastou quanto? Gastou quanto, em média? Olha, gastei uns 600 reais de bibliografia, né? Só isso? Por aí? Daí para cima. Não, o que teve o livro da psiquiatria, só ele foi 400 e pouco. Então, foi bem mais. É uns 800, por aí. Não, você não pagou 800, não é possível. Você conseguiu comprar Foucault? Oi? Você comprou os livros de Foucault? Não, os livros de Foucault, não. Os livros de Foucault, eu baixei. Caraca, eu comprei quase... Na verdade, eu tinha tudo, né? Tinha todo esse acervo e 90% deles é escrito. Chegou fácil, uns 2 mil reais. Chegou fácil. Então, tinha de 100, outros livros de 150, tudo novo. Eu só fui usar para a Prefeitura de Belo Horizonte. Ó, a Renata fala. Professora Rose comprou quase todos os livros, inclusive de psiquiatria. Ela entregou, entregou. Alguns, muitos, como o do Foucault, deram para ser baixados, né? Mas a maioria, no sentido de comprar, não. No sentido de ter toda a bibliografia. E eu queria abarcar tudo aquilo. E claro que não dá para abarcar, né? E eu tinha a fantasia de que como... Assim, a fantasia não, a realidade. Como aqui em Belo Horizonte, uma das características... Na minha opinião, eu posso estar errada. É ponto de corte sempre muito alto. Aqui tem essa característica. O ponto de corte é alto. Então, eu sabia que se tivesse alguma chance de chegar perto, pelo menos dos 30 primeiros candidatos, eu teria que estar em um ponto alto para conseguir. Porque, às vezes, parece uma coisa assim... E aí, quando você vê esse perfil, pelo menos eu acho que a cidade tem esse perfil, você tem que investir mais em sofrimento. No sentido de, bom, para pagar para ver isso, vai ter que ser com muito estudo. Pelo menos funciona comigo. Eu acho que tem pessoas que não precisam. Eu, a minha característica, eu preciso estudar muito para conseguir... Como diz lá o Guimarães Rosa, no sentido de que a gente consegue atravessar o rio. Mas nunca é exatamente o ponto que a gente fantasiou que chegaria. Eu preciso estudar muito, investir muito, ter muita disciplina para conseguir ali o ponto de embriacho na hora do concurso. Então, eu sabia que esse concurso, por conta de toda essa bibliografia extensa, esse perfil que eu acho da cidade, que é sempre nota alta, a primeira candidata, parabéns à primeira candidata, parabéns a todos os candidatos aí, teve nota 96. Então, ela quase atingiu a mão no teto. Foi a lua nossa, foi a lua nossa. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso também, assim, dá os parabéns para vocês, porque a caminhada não foi fácil. E eu acho que para vocês aí que estão na linha de frente, eu nem consigo, na verdade, dimensionar. O quão isso foi, também foi sofrido, teve um nível de sofrimento, até chegar, até atravessar, é como se tivesse, eu acho que curso é um pouco isso, quando se propõe efetivamente a dizer o que veio, eu acho que é quase atravessar todo o rebanho. Eu imagino que foi muito cansativo. Foi, foi bastante. Adoeci no meio do caminho. Você deve lembrar disso.